Eita menino, avisar é assim E aí meu compadre Júnior, até tantas lá do Parque Xerém, Rio de Janeiro Aquele abraço, meu filho Eu sou uma filha sem sorte que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonada, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou o remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai na maior lamentação Pra mim ajudar a sofrer não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida, desde minha mãe querida De me botar a benção Portanto, quem é tua mãe só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua caminha no chão e o consolo é o pão Quando acha quem lhe deu As outras meninas passam por perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais, não vivia assim penando Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza, parece que a natureza tá separada de mim De dia fico contente, a noite sinto agonia A noite eu vou deitar na terra molhada e fria E quando eu vou adornando, sonho mamãe me botando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã eu procuro ela Depois acendo uma vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininha Desse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem As filhinhas abandonadas As filhinhas abandonadas Yeah E aí E aí Música